E aí, pessoal, tudo bem? Esse capítulo é um pouco mais complicado, porque acho que todo mundo já passou por essa situação. Como você se comporta com uma desavença? Você tem inteligência emocional para enfrentá-las? Bom, é muito comum a gente se explodir, a gente ficar chateado quando a gente é confrontado, quando alguém tenta colocar a gente para baixo também, né? E são situações constrangedoras, acho que nenhum ser humano merece passar por uma situação dessa na vida, independente da classe econômica, do ofício. Isso é desencorajador e é desumano também. Mas o que você faz nesses momentos? Você sabia que a humildade anda de mão dada com a inteligência emocional? Então a dica que o Flávio Augusto dá, ele cita até um exemplo do caso de uma moça que foi humilhada num shopping, né? Era uma funcionária de uma loja e uma dessas madames estava esnobando a moça por conta da classe econômica que ela pertencia. E a moça que foi violentada verbalmente, ela se manteve plena. Ela só escutou, não, tudo bem. Você está preparado para isso? É necessário que a gente tenha uma inteligência emocional para enfrentar as desavenças dos nossos dias. Porque se a gente for se estressar com tudo, nossa, estou com um problema no meu trabalho, nossa, estou com um problema em casa... Você vai ficar vivendo a base do ódio, a base da raiva? Isso não te faz bem, cara. Então uma dica que eu dou é canalize a sua raiva. Utilize o seu estresse, a sua frustração, para você fazer do mundo um lugar melhor. O que mudaria na vida daquela moça que estava sendo humilhada se ela reagisse com a violência verbal, com aquela madame? Ela se igualaria a ela, a outra figura asquerosa. Ela se provou que é um ser humano muito melhor e está muito acima da pessoa que a ofendeu e acima de muitos de nós na sociedade. Não estou falando que ela é melhor que a gente, mas ela tem uma estabilidade, uma segurança sobre si que é necessário que todo mundo tenha para enfrentar as desavenças do nosso cotidiano. Bom, pessoal, vou terminar o nosso vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.